Pensa foda as merdas todas, que o pipo diz Mais importante é o bem estar e me sentir feliz Teram-me um pouco de tudo e eu estudar não quis Andar em grupo, merdas à toa já fiz Por isso sabe bloqueios, só aceito o meu Cabeça não funciona com pensamento no céu Agora sou mal, se te fiz já deu Sou forte mas a chapa da tela doeu Dá-me uma boa, fica podre os 21 Anda muito, pera a toa e a cada ano mais um filho Depois de um tempo ela fica sem nenhum Dá-me um, fazia merdas e o corpo dela deu boom Vida é foda, já não dou mais de comer Putar-se vinho verde pão rabo fez-me perder Sonha maior que tudo, isso faz-me viver A tempo inteiro, rapa demorei muito a fazer De tanto estresse, uma vida sério, não me formei Dinheiro do salo nas noites em quantas putas gastei Demorou, foi duro mas hoje já me encontrei Pão nunca voltou na mesa e eu morro tipo cheio É tipo um filho meu, é tipo um sonho teu Putos não pagam contas, assumo eu E o povo tá vivo, teu nome é que morreu Tua base bateu, já era e o meu esforço valeu Topo é topo, sou quando o povo aceitar Não sou quando eu toco, eu ponho a merda até lá rolar Eu tenho rap nas veias, mic pra controlar Incomodar ou dar, fazer o nigga deixar Jogo até bandidos, não tenho nada a esconder É uma selva grande, ainda ele aprende a correr Eles pensam que eu quero, disse o modo a fazer São 15 anos a escrever sem pensar em comer Roubo da cadeia, recolhe quem semeia Tem cuidado se a papas é da malheia Como todo homem de um outro receia Precisa de uma ajuda ou mesmo puxão da orelha Há muito merda fora, essa cena é pra ti Eu tenho dia a dia, Tupac perto de mim Posso já era, nunca mais olho ouvi Não tenho nada contra, mas eu cresci com o PC Tudo é possível, desde que saibas bolir Sem te iludir, porque a massa não deixa dormir Nada é impossível, difícil é sem massa sorrir Ou construir um teto se a telha cair Meu rap é fogo, flow é corresível Ando sem um cargo, água é o meu combustível Nunca vendi drogas, nunca precisei Sempre trabalhei, meu forte, eu procurei Pico manda bocas, nisso já caguei Ultrapassei, tendo problemas com a lei Deito o lixo fora, arma quente adora Sem demora, senão um bicho devora Vai ser produtora, se puseis agora Ou vai-te embora, desculpa pela demora Dono duro, juro, trabalho pro meu futuro Fama não procuro e bode merda, exaturo Já não vou na escola, agora aprendo em casa Sistema a vida atrasa, vai ficar na cola Vai vender a bola, ou ficar em brasa Conta rasa, bombou, se mete na tola Ando atrás da pela, quero uma botela Se vela vou mordela e metela numa cela Minha cinderela, com ela apago a vela Fumo a minha uela, se passo tô naquela Duro o meu mofico, gravo o novo pico Sem maçã me estico, disposto eu não pratico Tomo um samba pito, mordo com um poquito Tenho um fã bonito, puro rap acredito Tenho um sonho, nigga, mano não me obriga A trabalhar noutra cena sem encher barriga Mesmo quem não liga, essa cena fatiga É o que eu vestiga, não vejo topos na liga Tchau, tchau Tchau Tchau